O ano de 2017 fechou com um saldo positivo para os representantes da Agência do Trabalhador de Umarama, com quase 3 mil colocados no mercado de trabalho. Tivemos um ano bastante positivo com relação à colocação do número de trabalhadores no mercado pela Agência do Trabalhador de Umarama. Tivemos por vários meses durante o ano entre as primeiras colocações do Paraná em número de colocados no mercado de trabalho. É um resultado positivo, melhorou muito a eficiência das atendentes, mérito do atendimento, da dedicação, do comprometimento de todos os envolvidos aqui na Agência do Trabalhador e que eu quero então dividir com eles esse resultado que nós tivemos de 2017. Nos primeiros dias de 2018 foram ofertadas mais de 120 vagas de empregos com cargos em diversos setores. O diretor da agência diz que esse resultado é consequência de muito trabalho da equipe. Em 2018 iniciamos já com apenas dois dias de trabalho, já estamos com mais de 120 vagas de ocupações de trabalho, dentre as mais variadas ocupações. E estamos bastante otimistas com esta perspectiva de ter um crescimento econômico do nosso país e que isso possa então ajudar a alavancar a geração de emprego aqui no nosso município. O número de vagas à disposição aqui na Agência do Trabalhador são muito variados, que vai desde vagas que não exigem uma qualificação profissional, como auxiliar de linha de produção, serviços gerais, cuidador de idosos, serviços domésticos, enfim. E outras que já requerem uma qualificação, uma profissão, por exemplo, motorista de caminhão, tratorista agrícola, operador de máquina de costura, enfim, torneiro mecânico, mecânico de automóveis. É muito variada o número de ocupações que são ofertadas aqui pela agência. Existem também aquelas que exigem curso superior, como técnico de enfermagem, como nutricionista, como engenheiro agrônomo. Já tivemos paramédico veterinário. Então, é muito variado o número de vagas ofertadas pela Agência do Trabalhador de Umarama. Quem quiser saber mais sobre as vagas e se candidatar, procure a Agência do Trabalhador. Ela deve se dirigir à Agência do Trabalhador e procurar a vaga. Se por acaso ela não tem o cadastro, ela deve fazer o seu cadastro aqui na agência, devendo trazer, então, os documentos pessoais, como RG, CPF, comprovante de residência e a carteira de trabalho. O horário de funcionamento da Agência do Trabalhador é no período da manhã, das 8 até o meio-dia e à tarde, das 13h30 até as 17h.